Aqui estamos nós, mais uma vez, mais um domingo para aprendermos juntos. Terceiro trimestre de 2020, juntos aprendendo a palavra de Deus. Nós estamos trabalhando todo este ano, ou na verdade todo este trimestre, sobre a necessidade de ajudar o próximo. E você? Já botou em prática? Já começou a ajudar alguém? Ajudou em casa a mamãe, o papai? Ajudou alguém na rua? Um amigo, um vizinho, um idoso? Já fez a sua parte? Nós estamos aqui continuando aprendendo. Esse é um estudo de número 6 da nossa revista. E nesse estudo, nós vamos aprender a história que conta de mais uma pessoa ajudando a outra. Ananias ajudou Saulo. Saulo? Quem é Saulo? Essa história está em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 19. Muito bem. Aqui está uma pessoa que era totalmente contra qualquer um cristão. Ele era muito violento. Ele chegou até a matar pessoas que criam em Deus. O coração dele era voltado para correr atrás, prender e até matar pessoas que professassem ou que falassem que amavam a Deus. Mas nessa história, nos traz uma mensagem maravilhosa, porque ela nos dá uma alegria e uma esperança de entender que todas as pessoas podem e têm a chance de aceitarem a Cristo como salvador. E aí você pode estar pensando, como assim? Se ele era um homem violento, este homem se chamava Saulo. Esse era o nome que a história começa a contar sobre ele, que era como ele era conhecido. E Saulo, como eu disse, tinha a intenção de perseguir o tempo inteiro. Onde quer que ele ouvia falar que existiam cristãos pregando sobre Jesus, ele corria com todos os seus soldados em direção para tentar pegar essas pessoas, no mínimo prender. E este era mais um dia em que Saulo estava a caminho para encontrar com mais um grupo de cristão. Ele perseguia, ele maltratava, até condenava à morte aqueles que se declaravam cristão. Eu já falei isso, não é? Ele fazia isso achando que estava protegendo o próprio Deus, preservando a lei. Ele não tinha noção alguma sobre a verdade do evangelho. Tanto que em uma dessas perseguições de Saulo aos cristãos, No caminho de Damasco, Saulo teve um encontro especial com o próprio Deus. Deus chegando para Saulo, disse a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo foi ao chão, crianças. Saulo caiu e ele não entendendo o que estava acontecendo, Ele pôde perder a sua visão, porque foi uma forma de Deus chamar a atenção dele. Saulo estava lá no chão e a partir daquele momento, ele conseguiu entender que o que ele fazia não era o correto. Vocês pensam que Deus deixou Saulo caído lá no chão, sem ajuda? Não, Saulo foi levado até um dos homens que adoravam e serviam a Deus. Isso é o nome, este é o homem que a gente está falando aí no título da lição. Ananias, Ananias foi um homem enviado por Deus para livrar, salvar e libertar, na verdade até curar, Saulo, da cegueira espiritual dele. Isso porque ele não conseguia enxergar que os cristãos estavam fazendo o que Deus mandava. Que os cristãos estavam seguindo o verdadeiro caminho e o que ele estava fazendo era errado. Esse homem foi enviado por Deus, um instrumento de Deus para trazer a cura da cegueira. Ananias foi e entrou na casa, impondo as mãos sobre Saulo. Ele disse, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheios do Espírito Santo. Esse versículo está em Atos capítulo 9, versículo 17. Deus mandou Saulo ser curado por Ananias. Deus queria Saulo em um local e fazendo algo que ele não tinha ideia que ele poderia fazer. Ananias, ele também foi o homem que batizou Saulo. Mas sabem de uma coisa? Vamos parar de chamá-lo de Saulo. A partir deste momento, da cura dele e da conversão, porque ele passou a entender que Jesus era o único caminho, verdade e vida, ele passou a ser chamado de Paulo. Ele deixou o nome que o levava para perto dos perseguidores e passou a ser chamado de Paulo, aquele que agora passaria a pregar a mensagem salvadora. Ananias já conhecia Jesus, tinha uma longa caminhada com Deus. Paulo estava apenas começando e Paulo passou a ser o homem que ia à frente de todos e pregava. Ananias foi importante para a vida de Paulo? Paulo, com certeza. E naquele momento, era o que Paulo precisava, além de Jesus. Mas, a partir de agora, Paulo passa a ser aquele que, ao invés de perseguir, passou a pregar e levar muitas pessoas a Jesus. É isso mesmo, queridos. Chegamos ao final de mais uma lição do Aprendendo do terceiro trimestre de 2020. Desejo que vocês tenham no coração essa mesma alegria que Paulo, porque Deus tem colocado muitos ananias no caminho de vocês para ajudá-los a crescerem na presença do Senhor. Deus é aquele que suprir todas as nossas necessidades. Ele não nos deixa caídos. Ele nos levanta e nos coloca pessoas para ajudar a caminhada. Até a próxima aula. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.